Os IPOs no Brasil devem ser retomados no primeiro semestre do ano que vem. Tema para o nosso comentarista de business, Bruno Meier. Oferecimentoultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. Será que a seca de IPOs virou passado? Nós estamos falando das ofertas públicas de ações. As aberturas de capital de empresas no Brasil devem retornar no primeiro semestre do ano que vem. Essa análise, essa frase, foi dita por Marcelo Melo, presidente da Sul América Investimentos, em gravação do programa Show Business. A íntegra dessa entrevista vai ao ar na quarta-feira da semana que vem, às 10 da noite, aqui na TV e na rádio Jovem Pan. Segundo Melo, a gestora vê oportunidade de IPOs nos setores de saneamento, petróleo, energia elétrica e tecnologia. Ele vê também follow-on, como são chamadas as ofertas de empresas que já são negociadas em Bolsa. Para o Executivo, o processo de queda da taxa de juros e também a captação de recursos vai ajudar na redução do endividamento das empresas. Agora, mesmo com essas perspectivas otimistas, com os IPOs, o Brasil não deve ver aquele frenesi de ofertas públicas, como a gente viu em 2020 e em 2021. Só no ano passado, só no ano passado não, só em 2021, 46 empresas fizeram as suas ofertas iniciais de ações e estrearam na B3 a Bolsa Brasileira, movimentando mais de 65 bilhões de reais. E uma curiosidade, o último IPO no Brasil foi em agosto de 2021, com a empresa de medicamentos Viveu. Obrigado. Obrigado.